E salve galera, beleza? Voltamos com mais uma gameplay de Lost Adolone. A gente tinha parado, depois de fazer a side missions do jogo, a gente tinha parado aqui né? Aqui não né? Eu andei um pouquinho pelo acampamento, mexi nos personagens, equipei uns itens, você não. Equipei os magos do grupo com as magias boas aqui e simbora galera. Vamos fazer a história aqui, tá faltando uma missão pra gente fazer aqui com a Clara e dar início a próxima parte do game. Vambora! Quem tiver chegando dá like, quem não for inscrito se inscreve galera. Não se esquece, não se esquece, você já fez mais do que o suficiente. Você não tem nada para provar aqui, e eu quero que todos nós façam até o fim da história, então tenta não colapso antes disso. Se eu desco, eu vou só se levantar novamente. Puxando muito forte é a última coisa que eu me preocupo. Hã? Olha pra mim, a patch, essa damn scar, peering out of the world through one eye. Lately, eu estou quase me acostumbrado, você sabe como frustrante isso é? Clara. Se eu puder aprender a viver com isso, quanto tempo antes de eu fazer o mesmo com tudo isso? Se eu desco, perder o fogo, perder o meu ato, perder o meu ato, perder o meu ato? Deus, só pensando em... Eu sei onde você vem, eu já estive lá mesmo. Mas se arrumar não me desco, não me desco. Só porque uma dor se desco, não significa que nós esquecemos. Acertando que Leon é desco, não significa que eu ainda não me importo. Só significa que não deixe isso me desco e desco. Em esse sentido, eu sou mais forte que nunca. E eu acho que você também. Então, por favor, não me desco... Eu ainda tenho aquela língua rosa que eu vejo. Não é apenas conversa. Eu sei. Eton, senhor. Desculpe-me por interromper-se. É tudo bem. O que é? A senhora Marcelle está procurando você. Ela diz que há algo que gostaria de discutir. Ficou. 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 Terminamos aqui. A Clara está diferente, né? Depois do que aconteceu. Eu não tenho mais nada de prestígio aqui, né? Deixa eu dar uma olhada. No vídeo passado eu fiz tudo. Vambora. Não tem missão de prestígio. Não tem missão para fazer aqui secundária. Nada. Simbora. Só seguir a história. Caralho. Sim? E aí, Marcelle. Marcelle. Vai ter porradaria. Vai ter guerra aqui. Vai ter guerra. Lenard, mantenha um olho em eles. Se ele movia um único soldado dessa maneira, eu quero saber sobre ele. Claro. Assim que esse reporte vem, nós chamamos em todas as forças e decidimos o que fazer. Entendi. Rapaz, meio que já tem... Opa, liderança aumentou. Ah! Caraca. Vamos dar um presente, então. Um personagem. Vamos dar um presente para o Robert. Sim? Pronto. Pintura de paisagem. Obrigado. Aê, a gente quase pegou mais uma coisinha com ele ali de tão bom que é o presente. Tem que acertar os presentes que os bonecos gostam, tá? Pintura, o Robert gosta, eu já descobri. Acho que a Karim gosta também. A Stella gosta porque é mercadora. Vambora, galera. Vamos nos preparar para a guerra. Espere. Você está me dizendo que o Balistar se deixou o capital? Sim. Ele se despeitou Castilean e entrou a cidade para o Hector. Não tem sentido para mim. Com o que um popular ele é, você acha que ele seria mais preocupado não para risco a revolta. Talvez ele se confronte o risco head-on. Crushing some minor rebellion personally, as a show of strength. Albrecht, assemble the troops. Understood. So. É agora, mano. Vamos convocar para a batalha. What's the situation? Scouts report that the Seagwolves are leading an uprising in Hollisburg. Hollisburg? Isn't that... The place that bastard butchered all those people. As you know, the Seagwolves were allied with King Abramo. But that alliance began to crumble when Balistar put their ancestral home to the... When the Empire fell, they reclaimed the city per the terms of their treaty. But the land was already in ruins. They sent a request for compensation to Abramo. But by that time, he had already been killed. So they asked the same of Balistar. But he wouldn't budge. And just to add insult to injury, he's levied the same tax rates on them as the Empire did. His sorrow must be rolling in his grave. As of now, only the Seagwolves have rebelled. But soon, the other noble families... Enough talk. Why are we here? There's plenty of groups out there fighting Balistar. What makes this one different? Balistar's dealing with this one personally. Then... That means... Yes. It's time. Make your preparations. That soon? How are we supposed to do that? I mean, don't get me wrong. I'm itching to get back. I've been ready for months. But didn't we torch Salvati Pass? It'll take us months to rebuild. We don't need it. We're going through Vuger. Vuger? You mean that mine? Have you looked at a map recently? That's way up north in Naibosa. Yep. And there's a path. I told you all that Clara was here and living. The truth is, she came later. There's been another road out the whole time. And you didn't tell us? I had to keep it secret. Besides, if you'd known... I had to wait for the right moment. I mean, that may... How sure are we that it's still a secret? If Bal- Not possible. That smuggler I mentioned? I can't. Until recently, I was the only person in the world. I was the only person in the world. We won't. I've been planning this operation for two years. I heard Caspar was put in command of Vuger after the Empire fell. He may have lost to Balistar, but still... The Imperial High Commander. What's your point? You think Balistar could beat him, but I can't? I'm just saying there's nothing wrong with being too cautious. This is the plan. Live with it. Ok. Esse é o plano dela. Enough. Infighting is the last thing we need right now. It doesn't matter who their leader is. By the time Caspar realizes he's in a fight, he'll have already lost. Alright. Ever since what happened, I've been living in a fog. But the fog has lifted. I'm... We will not let Balistar run wild any longer. Say goodbye to this place. As of right now, we're done hiding. Bom, galera. Tá todo mundo arrumado aqui. E... É o seguinte. Eu não vou seguir o plano dessa... Dessa mulher. Eu vou fazer... Um ataque bem aqui na frente, galera. Por um único motivo. Eu cheguei a fazer essa luta... Uma vez antes de gravar. E foi um inferno. Eu não consegui. Então, eu não vou fazer a estratégia dela. Eu não vou soltar os mineiros. Eu não vou dar a volta. Eu vou trigar a luta logo aqui de frente, tá? Eu tô cagando pras minas. Eu tô cagando pra luta. Do jeito que o jogo mandou. A gente vai trigar. Vai matar todo mundo no portão ali. Com as magias em área dos magos, mano. Não dá, mano. Eu fiz uma vez essa luta. E, galera. Bugou. Só pra avisar pra vocês. Deu um bug. Eu fiquei... Eu... Fiquei travado. Eu matei o Kaspar. E... O jogo não foi pra frente. O jogo não deu como se eu tivesse terminado. Eu vou vir pela frente, mano. Eu não vou... Eu não vou fazer objetivo nenhum, não. De... Objetivo secundário nenhum, não. Palhaçada nenhuma, não. Vambora. Vambora. Eu acho que esse cara vai me ver. E já vai trigar, já. Não, não trigou, não. O objetivo aqui seria derrotar o Kaspar. Mas... Cara, não dá, mano. Tipo assim... É... Do jeito que o jogo manda você fazer, é insano. Eu vou meter flechada nesse cara aqui, galera. Tá de sacanagem esse jogo. Aí. Pronto. Triga logo. Já fode logo o esquema. Não vou ficar fazendo objetivo merda, não, galera. Eu vou ir e lidar. Não. Nosso trabalho é... Poder ser alguma forma de diversão. Vamos não ser hasteados. Então, o que? Beleza. Eles vão se preparar pra gente. O que a gente vai fazer agora? A gente vai lutar. Clara, we... A Clara fica puta. Eu vou atacar pela frente mesmo, galera. O que é o plano? As defesas estão finas na porta norte. Vamos atávamos lá. Nós vamos entrar e destruírem-las do interior. Funciona para mim. Não, não vou atacar pelo portão não sei aonde, não. Todas as troupes. Vou atacar pela frente mesmo, galera. Essa estratégia dela não faz sentido nenhum, cara. É horrível. A gente perde muito tempo e... É bem melhor vir pela frente. Vamos matar esse cara aqui. Bola de fogo. O bug que eu tive, galera. Foi assim que eu derrotei o Kaspar, mano. Eu fiquei com muita raiva, cara. Na moral. Eu tô há um dia ou dois tentando fazer essa missão aqui, cara. E tá sendo horrível por causa desse bug nojento. Vamos matar esse cara aqui. O Robin é forte porque ele tá usando a madeira de placa. Então ele consegue dar bastante dano nos arqueiros. Eu acho que demora um pouquinho mais essa missão aqui se a gente fizer a decisão. Não é desse jeito, tá? Vim pela frente e tudo mais. Mas é a melhor opção. Se a gente fizesse do jeito da... Da personagem lá... Seria uma merda do caramba. Ué, o cara de lá me ataca? O cara de lá tem como me acertar? Que estranho. Vamos atacar aqui. E como atacar aqui? Ela não tem skill. Uai. André não tem skill? Que zoado. Ela devia ter uma skill ou outra. Vamos só pra cima. Não tem nem o que fazer aqui. Vamos pra cima e vamos pela porta da frente ali. Desse jeito a gente consegue afunilar todos os inimigos num lugar só. O negócio é aguentar, né? Se eu tivesse usado a estratégia dos mineiros, galera... Provavelmente o personagem que ficou pra trás com os mineiros teria morrido. Eu não consegui salvar. Eu fiquei fazendo a luta várias vezes. E eu não conseguia salvar o personagem que ficou com os mineiros. Os mineiros e o personagem morriam. É insano. O nível de dificuldade tá aqui pra frente no jogo. Ele eleva num nível que você fala... Meu Deus! Como é que eu completo isso? Ó o dano que os caras dão em mim. Eu não dou dano neles. Fica bizarro o jogo, galera. Aí os inimigos vão te cercando. Você só morre. Porque o jogo é escroto. Vamos lá. Pilar de fogo nesse verme aqui. Ele vai morrer. Aqui... Já recua já com o cara. Mas vamos vir aqui primeiro. Impacto provocador. Vamos guardar as habilidades de provocar pra frente do jogo. Pra poder provocar os elites. Se a gente guardar pra... Aqui não tem nem mais como libertar os mineiros. Já era. Bola de fogo aqui. Vou arrancar metade da vida do cara. Pronto. Ainda é o pé de nível, mano. Vamos vir aqui com o Eden. Bate nesse merda aqui. Pronto, acabou. Essa espada do Eden é muito boa. É aquela espada que a gente pegou no... Estômago do bicho. Você pode fazer isso. Você pode fazer isso. Droga, não morreu. Não gritou. Vá em frente. Abre a boca. Eu vou colocar um arroa no... Eu deveria ter ido por baixo. Sendo muito sincero, galera. Se eu fosse por baixo... Eu teria ido... Eu teria me dado melhor aqui. Eu posso lidar com isso. Vou meter flechada nesse cara. Vai morrer. Eu tô louco pro Robert virar templário de uma vez. O personagem Robert tá... Nível 33 e não virou nada ainda. Porque a classe que eu quero transformar ele é templário. Luz restauradora. Benção. Explosão sagrada. Toque não sei o que. Vamos curar, vai. Pronto. Metade da vida já foi curada. A carinha eu pôr junto com a gente. Eu posso vir pra cima? Posso, mas eu vou ruxar. O... Ah, o Brecht vai tomar umas flechadas. Mas a gente mata um cara e finaliza o inimigo. Pronto. Como eu tava falando sobre o Difficult Spike do jogo, galera. O nível de dificuldade do jogo aumentou demais. Nessa missão aqui. O jogo não tem side missions pra você ficar farmando toda hora. E o nível de dificuldade dele ficou muito alto. Se esse cara bloquear, eu vou ficar muito curto. Morreu. E tipo assim... Os bonecos que estavam nível baixo, ficaram pra trás, continuaram pra trás. Toma, crítico. Então eu tô usando eles todos como ajudantes, os que ficaram pra trás. Toque restaurador no nosso mago ou luz restauradora? Acho que hino de cura é o mais forte aqui, né? Hino de cura. Pronto. Quase topei ele. Não precisa topar também, né? Não lutem mais inteligentes. Lutem mais. Nossa, o Francisco é tão lento, cara. Vai lá no portão, Francisco. Usa uma posição de recuperação pequena, pai. Se o seu sangue fica quente, mantenha sua cabeça calma. É uma linha fina entre vision e delusão. E lembrando, meus dois magos... Meus dois magos sombrios, né? O velho e a Johanna. Amanhã é um novo dia! Eles estão com aquela magia roubada de... Eles estão com aquela magia roubada de Arya. Abre seus pedidos! E deixam uma névoa. E essa magia é a que vai salvar essa... Essa gameplay aqui. A gente vai tacar lá no portão ali e vai ferrar os caras. Uma das piores coisas nessa missão aqui, galera... É matar os personagens que estão lá dentro. O Kaspar... Que precisa ser o único que morre e tudo mais. Eles tomam... Eles tomam menos dano. Pelo menos tomavam menos dano, né? Com a estratégia... Talvez eles tomem o dano normal agora. Talvez tenha sido um buff... Que eles receberam por estar dentro do castelo na hora do... Na hora da... Da estratégia da Clara ali. De dar a volta e tudo mais. Talvez eles tomem um dano normal. E pra cá... A gente tem que matar os caras lá, ó. Os magos aqui. Pensem profundamente. Actem rapidamente. A senhora... Aê. Vamos... Eu dei uma avançada aqui, galera... Porque é muito chato... Posicionar os personagens no lugar certinho. Vamos usar um pilar de fogo aqui. Finalizar esse desgraçado bem aqui em cima. Pronto. Os magos estão fazendo um bom trabalho em finalizar... Finalizar os arqueiros do... Do outro lado. Vamos vir pra cá pra finalizar aquele cara ali no próximo turno. Eu acho que a gente já pode meio que... Começar a arrombar o portão aqui, né? Vamos lá. Pum. Pronto. Tá indo. Vem a André aqui. Lembrando... As classes, galera... Elas estão diferentes, tá? Lá dentro você tem templário... Você tem assassino... Os caras estão muito fortes. A melhor estratégia que a gente fez aqui foi essa daqui. Se eu tivesse feito diferente... Eu teria me ferrado muito. Vem pra cá... Vem pra cá... Vem pra cá... Basiquinha aqui no nosso querido... Robin. Deixar ele com a vida mais ou menos. Não precisa topar o Robin, claro. Pronto. Agora o arqueiro vai atacar a gente. A gente dá uma flechada e mata ele. Nossa Senhora. Os magos choram, né? Com a... Com a flechada. Toma. Lembrando que esse é um patrulheiro de elite, né? Os inimigos que... O que tem aqui são tipo... Os mais fortes já. Ciclone... Ciclone. Pronto. Finaliza o desgraçado. Pronto. Acabou, galera. Agora é só se preparar. Lembrando... Essa estratégia... Foi necessária. Porque... Um. O meu jogo deu uma bugada. E dois. Eu achei a estratégia da Clara uma imbecilidade completa. Agora é só... Cadê o Eden? É tudo em mim. Deixa o Eden aqui na frente. Habilidade especial. Trovão do não sei o que. Acho que o certo é esperar, galera. Vamos defender aqui. A gente defende aqui. Cadê a Maga? A Maga tá aqui. A gente defende aqui. E espera. Vamos defender. A Maga não é a única coisa que leva a vida. Tá a esperar aqui. Pronto. Nem que a gente tenha que tomar uns tirinhos dos caras. É melhor esperar. Do que fazer merda. Boa. Ciclone deu pouco dano. Cubilhão de água vai molhar. Mas dá pouco dano. Não tem problema. A gente tá defendendo ainda. Esse cara vai dar magia na gente. Isso é um templário, galera. Ele consegue provocar a gente de longe. Ah lá. Os caras tão vindo pra cima agora. Olha só a merda. Não foi tão ruim, não. É melhor a gente esperar do que... Do que a gente avançar e se ferrar. Beleza. Deu certo o que eu queria. Magia. Névoa da escuridão. Ó. Já pega todo mundo aqui, galera. Eita que a mulher não apareceu. Tá. Pronto. Foi. Névoa da escuridão já funcionou aqui. Já bloqueia aqui. Já usa aqui a onda perfurante aqui pra molhar o lugar. Pronto. Agora é só atacar. Luz torrencial. Cadê? Vamos vir aqui. Agora é só atacar, mano. Vamos finalizar esse cara que tá aqui logo. Ah! 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 E lembrando que eu tô com o Silence também. O Silence vai servir pra gente matar o... Os personagens que... Que são elites que vão chegar. Ah! Magia. Manipulação das trevas. Curo agressor. Eu preciso usar manipulação das trevas aqui. Destacar algum feitiço de cura aqui. Tá muito longe. Tá muito longe. Eu vou ter que vir pra cá pra trás. Droga. Inventário. Elixir mágico... Pequeno. Pronto. Por aqui. Ahn... Vem cá, Robin. Você pode fazer isso. Você pode fazer isso. Pronto. O Robin vai matar aquele arqueiro ali. Ahn... O Eden pode vir pra cá. Vamos sair da água com ele. Habilidade de combate. Essa habilidade elétrica não vai pegar ninguém. Vamos... Só defender. Eu acho que eu vou é apanhar, mano. Daqueles inimigos ali que tão... Deixa eu ver a explosão sagrada. A explosão sagrada acerta esse maluco aqui. Será que ele morre? Vamos tacar nele, vai. Bum. Ah, filho da puta. Defendeu. Bom, vida... Eles vão perder. Yeah, yeah. Vamos meter flechada naquele cara ali dentro. Naquele... Mago. Hum, tomou. Nossa, boa, Andréia. Maravilha. Personagem maravilhosa essa Andréia. A fumaça vai acabar com eles, ó. Ih, o cara subiu. Filho da puta. Filho da puta. Molhou todo mundo. Mano, o cara acabou com todo mundo. Eu vou ter que recuar aqui. Não vou poder nem ficar mais na névoa. People who run their mouths die. Raise your sword. Francisco the Bald is arrived. Ahm... Mano, 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 mano. Recua, recua, recua. Francisco vem pra cá. Vamos a uma poção média. Cara, o cara molhou todo mundo. É um filho da puta, né? É um filho da puta. 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 Putrefação em você, seu merda. Vou tacar putrefação em você, desgraçado. Seu cachorro. Simplesmente. Sussurro da escuridão vai finalizar ele, mas é Overkill. Não precisava não. Não precisava usar isso nele não. Cadê o Eden? É hora. Vai lá, Eden. Mata esse merda aqui. Pronto. Cara, Eden e Robert, mas deveria ser Francisco que deveria estar tancando isso aqui. Não deveria ser ele, não. Vamos esperar aqui. Nem que a gente tenha que apanhar um pouquinho, galera. A gente espera porque vale mais a pena esperar. Eu escolhi esperar. Tá, vambora. Vem você aqui, meu caro mago. E os arqueiros ficam aqui, mano. Não tem o que fazer aqui. Tomara que o Eden não morra. Beleza, deu o ciclone no cara errado. Infelizmente vai ser assim a luta, por enquanto. Nem que a gente tenha que apanhar um pouquinho. Vamos dar uma recuada aqui com os personagens. Talvez bastante. Vamos recuar pra cá. Talvez seja a melhor. Aquele cara fodeu todo mundo, tá? Quando ele fez aquela água ali, ele fodeu todo mundo, galera. Tá pra nascer inimigo. Inimigo mais filha da puta do que esse cara que molhou todo mundo. Espera, esse arqueiro vai me acertar. Tá, vamos vir pra cá. Vamos só correr, mano. Não luta mais inteligente. Luta mais difícil! É tudo por mim. Vamos vir pra cá, pra trás. Vamos guardar o silence pro final. Eu poderia gastar um silence aqui nessa luta, mas eu prefiro guardar pro final. Recua, defende. Frente fria, menos mal. Menos mal, galera. Não tá tão ruim, não. Opa! Claro que é, Cap. Diminuiu aqui a... Não sei se a gente usa a onda perfurante aqui. Vamos fazer o seguinte. Amanhã é um novo dia! Vamos meter flechada nesse cara aqui. Nossa, tomou! Tomou crítico, otário. Não foi tão ruim assim. Vambora. Se o seu sangue correto, mantenha a cabeça de frio. Cadê o Francisco? O Francisco tá congelado. Cadê a nossa... Nossa curandeira aqui. Purifica ele. É ele que vai na frente, junto com o Eden. Não tem nem como. Vambora. You got it. GG, tomou na frente. Think deeply. Act quickly. As longas as Sarah's safe, this whole world can rot. Agora a gente dá uma luz torrencial aqui? Ou não? Ou é melhor usar... É melhor só atacar com outro mago. Cadê o outro mago? Putz, o outro mago não ataca ali. Tá molhado. Mano, tá todo mundo molhado, galera. Vai tomar a luz torrencial, filha da puta. Ah, mano. Tu defendeu, cara. Porra. Não semeja. Defendeu, irmão. Tá de palhaçada. Dá uma flechada. Caraca, mano. Que babaca. Ciclone também não pega lá. Sabe o que fãs e drogas têm em comum? Eles nunca lhe ajudam. Eu ouço você. Eu ouço você. Beleza. Enquanto o Eden não morrer, a gente tá safe. É nosso. Ahn... Matar esse cara aqui. Pronto. Não tem problema. Vamos vim aqui. Vamos provocar esse cara aqui. A gente não precisa provocar, né? Vamos só bater. Se a gente provocar, vai faltar provocar para os inimigos de elite lá em cima. Agora que eu me lembrei. Esse cara vai morrer também. Não precisa provocar um cara que vai morrer. Eu vou só dar uma flechada nesses caras aqui, mano. Eu vou só dar uma flechada nesses caras aqui, mano. Você pode fazer isso. Você pode fazer isso. Você vê as árvores. Eu vejo a floresta. Finaliza esse cara. Pode parecer meio... Meio arriscada essa estratégia. Não arriscada, né? Meio... Eu posso lidar com isso. Zoada essa estratégia, mas ela é a melhorzinha. Beleza. Morreu aqui. Acabou. Agora a gente exterminou todo mundo. E a gente tem... Não muito tempo para matar o cara. Mas tá bem melhor. Do que se tivesse que fazer do jeito que o jogo pede. As armas não são as únicas coisas que levam a vida. Entendido. Vamos usar a luz restauradora aqui no Éden. É isso, mano. Tamo aqui, galera. A carinha ou o pôr de nível. Legal. Vai lá. O inimigo nem ataca. GG. Bom, a gente tem 10 turnos para matar os caras. Tá todo mundo aqui. O Kaspar tá lá atrás. Eu acho que a gente consegue. Eu acho que se a gente fizer direitinho, a gente consegue. Vamos vir aqui. Elixir do protetor médio. Vamos se bufar, né? Enquanto que a Sarah seja segura, esse todo mundo pode morrer. Elixir de recuperação média. Poção de recuperação média. Cadê o Éden? Vamos fazer isso. Tem aqui com o Éden. Elixir de defesa média. GG, mano. Sai todo mundo à água. Eu entendo. Elixir mágico médio para dar dano. Você tem que ter dano, filho. O Silêncio que o velho tem e que a Johanna tem vai ser usado para impedir... A Lady Michelle. Sempre um dos dois inimigos. Sempre o Fontaine e a mulher aqui. Essa Ares. Vamos usar o toque de cura aqui para curar o nosso mago. Pronto. Está todo mundo com a vida cheia e alguns ainda estão molhados, mas não tem problema não. Vamos lá. Turno 15. O Kaspar é o que tem que morrer, galera. Se a gente derrubar o Kaspar no chão, acaba. O assassino dá duas porradas, tá, galera? Ele sempre dá duas porradinhas, hein? É legal pra caralho o assassino. Eu vou fazer a Dahlia e... E talvez a... A mercadora de assassina. É hora. Eu não posso ser inteligente, mas eu sei... Eu poderia vir direto pra cima aqui. Eu vou fazer até isso. Vem pra cá pra cima de uma vez. Já vou fazer até isso, mano. Vem pra cá pra cima. Defende. Eu pensei que eu ouvi os intruders. Então é você... Fugger deve fazer um bom primeiro passo para o nosso come-back. Surreta, Fontaine. Uma vitória e você está blindado por arrogação. Aos caras putas. Eu vou te dizer o que. Se você conseguir ganhar essa batalha enquanto eu ainda me derrubar, eu vou me derrubar em seus pés. Então, Fontaine vai se juntar a nós. Se a gente vencer a batalha, a gente ainda estiver vivo. Vamos silenciar a mulher aqui. Pronto. Está silenciada. É assim que a gente vai ganhar essa aqui, galera. Se a gente for ganhar na força bruta, a gente está fudido. Como você deseja. Deixa eu ver. Ih, cadê sonolência no Fontaine? GG. Pronto. Um está dormindo e a outra está quieta. Vamos dar flechada nesse assassino aqui. Cadê o Robin? Pronto, mata o Robin. Acabou. GG. O assassino não tapa mais o nosso caminho. Pera, o Eden não pode morrer, né? Agora que eu me liguei. Vamos vir aqui com ele. Habilidade especial. Trovão de não sei o que. Vamos tacar ele bem aqui. Pronto. Pegou no Bispo e no cara ali. Isso dá bastante dano. Não esperava que fosse dar tanto dano assim. Vamos vir pra cá. Chuva torrencial. Carai. Chuva torrencial vai pegar em gente que está dormindo, mano. Oi, jogo. Frente fria vai pegar... Ah, meu Deus do céu. Pera aí. Seja palavras ou espelho, eu não perco nada. Ciclone não vai pegar no... Ai, cara. Ô, jogo troll. Mano, que jogo troll. Ah, jogo troll da porra. Vamos vir aqui pra frente, então. Ciclone... Ah, mano. Esse jogo é muito troll, galera. Pera aí. Vamos usar um elixir mágico aqui, então. Que é da puta. Vamos vir aqui com o Robert. Vamos usar a defesa. Vim aqui com a... Com a nossa... Urandeira. Será que consigo acertar alguém, mano? Caramba, mano. Que merda. Chuva torrencial. Não peguem quem eu quero. Beleza. O bispo vai ter que curar alguém ali. Vamos fazer um muro de gelo bem aqui na frente? Que ele não vai conseguir andar. E eles vão ter que vir pelo gelo aqui. Pronto. Estamos safe por enquanto. Teve que curar com o Hino. Beleza. Deu dano no Eden. Lembrando, galera. O Kaspar tem que morrer. Se a gente matar o Kaspar, acaba a missão. Boa. Pisou no gelo. Bateu no muro de gelo. Saiu até sangue. Que zoado. Ah, maluco. Sai, maluco. Berserk chato. Vai atacar os outros. Ok, tamo bem. Beleza. Nossa, que bom, mano. Tá, vamos lá. Saiu da mente, mas não saiu da mente. Chuva torrencial vai pegar aqui. Algumas perguntas são worth morrer. Vem aqui. Nossa, chuva torrencial vai pegar em todo mundo, galera. Vai fazer plas. Beleza. Todo mundo perdeu vida. Habilidade de combate. Impacto eletrizante. Parece até nome de filme, né? Impacto eletrizante. Vamos matar esse mandingueiro aqui. Pegou no Kaspar. Um choquinho. Esse impacto eletrizante é uma habilidadezinha que vem junto com a arma, se eu não me engano. Que a gente fez. Vamos finalizar esses dois caras aqui. Perfeito. Tá dando tudo certo, galera. Agora. Vem velho. Silencia a mulher. Pronto. Vem você aqui. Sonolência no Fontaine, pra ele não atacar. Francisco, o Bolt já chegou! Como você comandou. Ciclone... Ah, o Kaspar vai apanhar bastante aqui. Mas vamos matar o guerreiro que tá ali atrás. Pronto. Então, galera. O que acontece? Com a estratégia daquela mulher... A Clara... Os personagens ficam extremamente fortes. Os inimigos, eles ficam com uma armadura... Extremamente resistente. E não dá pra matar. Tipo, o Kaspar toma... Eles tomam menos dano. Eles ficam insanamente fortes. Então, eu meio que... Prefiro fazer essa estratégia aqui. Sem contar que um personagem sempre morre. Um personagem que fica pra trás sempre morre. Se você diz assim... Então, meio que eu não gostei da estratégia que ela... A Clara... Manda a gente fazer, não. É uma estratégia ruim, galera. Vamos rodar! Onde estamos indo de novo? Eu poderia dar a volta com o Robin aqui... Mas eu não ia conseguir descer. Vamos vir pra cá. Beleza. Só vai atacar um arqueiro... E um cara, se eu não me engano. Nossa, o Kaspar. Beleza. O Kaspar tá bem no meio da gente ali. É agora que a gente tem que matar ele, galera. Vai dar pra colocar... Silence em mais um e outro pra dormir. Beleza. É tudo pra mim. Vamos vir... Ué, não dá pra passar? Droga, hein? Não se arrepia. O jogo não deixa passar. Filho da mãe, peraí. Você vê as árvores. Eu vejo a força. Mata esse merda aqui. Pronto. Agora eu posso passar e bater nele. Filho da puta. Vamos lá. É uma linha fina entre a visão e a ilusão. Eu tenho o Silence, que eu vou jogar na mulher. E o velho agora vai usar a sonolência no cara. Pronto. Plans são como boos. É isso, galera. Pronto. Sonolência no Fontaine. Caramba, mano. Dois mandingueiros. Dois velhos mandinguentos. Bola de fogo ou frente fria? Vamos usar frente fria que a gente congela ele. Pronto. Ele nem revidou o dano. Toma. Acho que é melhor a gente bater nesse cara aqui, né? Senão esse cara vai ficar... Batendo nos nossos aliados. Vamos provocar ele. Olha quanto... Ele não toma dano, mano. O personagem inimigo. Eu vou te ver. Aqui ele vai. Vamos vir aqui com a personagem Healer. Curar o cara aqui. Ou a gente dá explosão... Não. Vamos curar. Pronto. Topa o Robert uma vez. Ele fica full HP. Eu espero que o Robert vire Templar e quando a gente voltar pro acampamento, galera. O tanto que demora nesse jogo pra gente upar um personagem. Impacto eletrizante vai só dar choque. Vamos dar impacto provocador que ele vai ficar... Marcado. Pronto. As pessoas que correm suas mouths morrem primeiro. Flechada. Você pode fazer isso. Você pode fazer isso. Flechada. Nossa senhora. Beleza. Tamo bem. Nossa, quanto dano, cara. Que isso. Beleza. Tá todo mundo silenciado, dormindo. E marcha para o amanhã. Não tem problema. Bate aqui. Nossa, ele não apanha, cara. Cara, não perde vida. Eu entendo. Vamos lá, frente fria. Vai ter que virar todo mundo nele pra ele morrer. Eu posso lidar com isso. Mata esse cara aqui. Todo mundo vai ter que virar num cara só. Tudo bem. Tudo bem. Nove. Nossa senhora. Eu vou cuidar disso. O que você tem aqui, minha filha? Silence. Silence na Ares. Ih, cadê? Claro. Sonolência no nosso querido Fontaine. Acabou. Acabou. É, tipo, o último recurso. Impacto eletrizante. Toma. Bom. Eu não vou nem pegar o tesouro que tá aqui. Esse baú aqui. tomorrow's a new day. O sol acabou. Mata logo ele. Aê. Conseguimos. GG. GG, acabou. O Robin agora... Ah, ganhamos um arco. Esse arco era dele. Nossa senhora. Conseguimos, mano. Ganhamos umas habilidades passivas. É isso. Sem bugar, hein. Pensei que o jogo fosse bugar quando a gente derrotasse ele. Aê. Aê. O sol. O sol. Já. O sol. É, mano... Muita coisa mudou em dois anos. O Abramo traiu o Isoro. Muita coisa mudou. 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 Muita coisa mudou.